Oi, tudo bom? Então, eu venho aqui hoje mostrar pra vocês essa cera aqui de depilar, excelente, aconselho, vem até com, ela vem com espelho e com uma tesourinha pra cortar os pelos que estão um pouquinho grandes, entendeu? Então, eu super aconselho, ela é da marca Laurence Dumont, né? Você não precisa das bandas, você pode depilar com a própria cera, eu recomendo, super recomendo!